Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Tchau! 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 The land of the Lycans. This ruined city now belongs to their lord, and you can be sure he will not allow you to pass without forfeiture of your life. But in order to bring her back, you need to defeat him, my friend. You need to crush him into the dust, like the worm that he is. Oh, my God. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.